E aí, bem-vindo a mais um Diário de um Gordo. Como eu acho que vocês conseguem perceber já na minha voz, eu não tô bem de novo. É emocional não, não é? Eu só tô extremamente emputecido. Demais, demais. O que acontece dessa vez? Hoje a gente teve show do Engarrafados, eu, o Ronan, a Sabrina e meu irmão, o Gabi Quintão. Foi muito legal. Mas à tarde eu tô divulgando no computador, tô mandando pros meus amigos, tipo, vamos lá, vai ser da hora. Do nada o computador desliga. Isso era umas 4 da tarde e eu já tinha gravado uns negócios legais, Tinha bastante coisa. Falei, hoje vai dar um vídeo legal. Aí eu me pergunto. Como é que eu vou editar? Olha como eu edito o computador. Tá nisso. Você aperta aqui, ó. Não acontece nada. Você dá ASK, ele vem pra essa outra tela. Não sei o que aconteceu. Agora. E outra coisa, né? Nesse computador estão as entrevistas que eu fiz agora com o Charles. Querido, dublador excepcional, maravilhoso, incrível. Um cara incrível. Do canal Dubladeando. A entrevista dele que eu fiz tá no computador. A entrevista que eu fiz com a Sat, seis meses atrás, tá neste computador. Você fala assim, Fred, por que você não colocou no HD externo? Então, a da Sat até eu poderia ter colocado, mas não os rolos. Eu tenho três HDs. Eu tive que fazer um passo arquivo pra um, um arquivo pro outro, não sei o que. Vai pra um pra poder entregar um pro vereador, que até hoje não me devolveu. Que ele também não ganhou. Todos os meus arquivos. O chamado foi agora. Tem três dias, quatro dias. Todos os arquivos que eu tenho. Todos, todos. Entrevista, palco que eu fiz com o meu irmão. Tá tudo no computador. Que eu só consegui descarregar os cartões. Carregar a coisa pra ir pra frente. E adivinha só. Talvez eu não consiga fazer vídeo. Porque tá dando essa porcaria. E aí amanhã, basicamente, o meu dia vai ser tentar arrumar esse computador. Aí o problema é dinheiro. Eu não tenho dinheiro. Eu tô zerado. Eu juro pra vocês. Eu não tenho um real. Eu espero que seja uma coisa muito simples. Eu estou extremamente frustrado. Aí depois, no show, isso aconteceu antes do show. Então é óbvio que o show pra mim foi... O pessoal, ah, foi legal, Fred. De foi e da hora. Poxa, pra mim não foi, cara. Eu tô extremamente decepcionado. Extremamente puto. Agoniado. Com o meu computador. Que... Putz, agora eu não tenho ideia do que eu vou fazer. Aí eu tô cansado. Eu ainda tô sem voz. E agora é isso. Pra eu me estressar pra caramba, gente. Desculpa. Hoje eu queria trazer algum game. Eu queria trazer um The Last of Us. Fazer um negócio legal. Eu vou... Quero até fazer a demo do Outlast. Mas sem computador pra editar, não dá. Eu até tenho um outro computador aqui. Isso aqui é um i3. Esse aqui que eu mostrei pra vocês é um i7. Então, poxa, ele fica legal a hora que você... A hora que você põe as coisas, ele vem bem. Ele roda legal. Ele vem... Nossa. Aí eu coloco no outro. Não dá pra editar. Não tem como editar. O áudio com a imagem ao mesmo tempo. Porque assim, é totalmente travado. É um i3. Ele é bem carregado. Extremamente decepcionado. Desculpa o vídeo de hoje ser isso. Mas eu estou extremamente decepcionado. Amanhã, eu prometo, vai ser um vídeo melhor. Mais legal. Nem que eu tenha que fazer só uma live. Beijo no seu coração. Muito obrigado. Tchau.